Por favor, entregue este tubo para o Marini. Ele tem que sair do porto há cinco horas, então não se atrasse. Você demais, Kleene! Mas Posti... Oba, acabei. Agora só preciso levar o pacote do Posti no porto. Kleene! Ahn? Olá. Olá, Max. O que foi? Ahn, eu preciso te pedir um favor. Que favor? Precisamos de uma ajuda de limpeza da obra, por favor. Ahn, agora mesmo? Ué, você não quer nos ajudar? Eu vou lá. Prontinho, Sr. Construtor. Kleene, quando você quiser. Tá bom. Já acabei. Você pode me dizer que horas são? Ah, são cinco horas. Ah, como é que é? Ah, estou atrasado! Ah! Ué, por que ele está tão ocupado? Sr. Construtor! Ahn? A sua correspondência. Ahn, obrigado, Posti. É, eu consegui. Parece que todo mundo está meio atrasado hoje. Por quê? Tinha mais alguém aqui? Kleene estava limpando, mas quando lhe falei a hora, ele saiu correndo para o porto. Quando foi isso? A que horas? Deixe-me pensar, devia ser perto das cinco horas. Minha nossa, como o tempo voa. Essa não! Ahn, o pacote, o pacote! Ahn, não, não abra ainda. Isso é ruim. Ele tem que sair do porto há cinco horas. Não pode se atrasar. Ahn, desse jeito, o Marini terá partido. Espera! Ahn! Socorro! Alguém me ajude, por favor! Uai! Anda, anda! Eu tenho que ir logo! Marini! Socorro! Me ajude, por favor! Socorro! Socorro! É o Kleene! Me ajudem! Preciso de ajuda! Socorro! Que barulho é esse? Socorro! Socorro! Arrante firme, Kleene! Eu preciso de ajuda! Curti! Ai, eu conheço! Poli, estamos aqui! Custi! O Kleene caiu na água! Ajudem, por favor! Oi! Vamos depressa! Mas a ponte ainda não desceu. Não podemos esperar mais. Temos que agir agora. Espera aí, Poli! Aplof. Ah! O Kleene! Aplof. Psicleton. O Kleene! Aplof. Aplof. мен�. Famuci 사� otherwise! Aplof. 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 Tensi! Terplof. Taplof. Giancerra! Saplof. Aplof. 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 Alguém me salva! Lili! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Vai! Tá legal! Acertou! Acertou! Você tá bem, Kling? Eu estou bem, mas... Me desculpe, Posty. Eu não cheguei a tempo. Não consegui fazer o que me pediu. Tudo bem, Kling. Estou feliz que esteja bem. E agora o que eu vou fazer? Já tá escurecendo. Onde poderia estar? E se eu não achar um ursinho? Scooby? O Lee? Você parece um pouco preocupado. Estou. Estou com medo de não cumprir uma promessa que fiz. Mas que tipo de promessa você fez? Sabe a Annie? A menina da bochecha rosada e sardas? Isso. O problema é que o irmãozinho dela sumiu. O que? O irmãozinho dela? Bom, na verdade é um ursinho. Sabe, ela deu pra ele o nome de Alf. E para a Annie é tão querido quanto o irmãozinho de verdade. E eu prometi a Annie que ia achar o irmãozinho dela. Isso é o ursinho. Quer dizer, o irmão. Antes da hora de ir dormir. Eu procurei em todos os lugares. Mas nada. Isso significa que eu sou um mentiroso. Scooby, não chora. Conta com a equipe de resgate. Ajudariam? Vamos achar o ursinho da Annie pra você cumprir sua promessa. Agora a promessa é nossa também. O que? Acha que a gente vai encontrá-lo? Fica calmo, Scooby. Agora, para cobrir mais o terreno, vamos nos separar. Tá bom! Ursinho? Não, eu não vi não! Achei! Que legal! São pedras! Eu procurei por tudo, mas não vi nem sinal. Essa não! Essa não! Precisamos encontrá-lo! A Annie disse que não consegue dormir sem o seu ursinho. Se ela não conseguir dormir por minha causa, eu nunca vou me perdoar! Hã? 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 A gente tá procurando um ursinho que a Annie perdeu. É o ursinho! Estava aqui comigo! Amigo! Amigo! Você está comigo! Então, acho que agora eu sou Scooby o mentiroso. A Annie não vai pensar que eu cumpro com a minha palavra. Scooby! Por favor, não chora! Deve haver um jeito! Jim! Polly! Eu tenho uma ótima notícia! Conte, por favor! Eu conto quando chegarem! Mas traga um Scooby! Scooby? Taran! Uau! É o irmãozinho da Annie! De onde ele veio? Eu o peguei no ponto de ônibus, mas tava tão ocupado que me esqueci dele! E a gente ficou procurando pela cidade toda! Desculpe! Se eu tivesse vindo antes, vocês não teriam procurado na cidade inteira! Não pense nesse modo, Cliny! Sem sua boa vontade, ele não estaria aqui! Você acha mesmo? É claro! Muito obrigado, Cliny! E obrigado a todos vocês! Vocês me ajudaram muito! Tudo bem! Ei, Scooby! Tá quase na hora da Annie ir dormir! Não acha que deve ir levar o ursinho pra ela? Sim! Anne, hora de dormir! Vamos subir? Ainda não, mamãe! Ah... Hã? Hehehe! Hehehehe! Scooby! Anne, venha ver quem chegou! Ah! Elf! É o meu elf! Hehehehe! Hehehehe! Scooby! Obrigada! Hä? Que colar é este? É um presente, pra você sempre se lembrar de escrever seu nome nas coisas de agora em diante. Eu vou. Eu prometo, Scooby. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu só preciso passar pelo túnel. Isso não é bom. O que aconteceu? Estrada fechada? Ah, não. Está bloqueada. Deve ser por causa daquela chuva de ontem. Preciso dar um jeito de passar por aquele túnel. Mas como? Já sei. Vou dar a volta. Socorro! Por favor! Socorro! Você ouviu esses gritos? Ai, 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 por favor, me ajude! Acho que tem alguém na estrada costeira precisando de ajuda. Eu vi! O Scooby foi pra estrada costeira. O quê? Ninguém deveria estar lá. A chuva estragou a estrada. E se o Scooby acabou sofrendo um acidente? É mesmo. Chame a equipe de resgate. Temos uma emergência. Todas as unidades, preparem-se. Estamos prontos. Vamos! Vá! 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 Eli, veja a localização dele. Deixa comigo, Polly! Parece que ele quis fazer a volta e bateu na grade. Ai, não! Ele tá no penhasco! Quase caindo! Eu vou andar com muito tempo! Ai, socorro, socorro! Tudo bem, veja se tem um lugar pra prender a corda de segurança. Pode deixar! Roy, precisamos do guincho! Amber, você e eu vamos puxar o Scooby! Pode deixar! Vamos lá! Socorro, Eli! Eu tô caindo! Scooby! Acelera pra cima! Vai, Scooby! Eles chegaram! Rápido, gente! Eu não tô aguentando! Eu estou posicionado! Já vamos tirar você! Eu estou pronto, Foli! Vai, Eli! Pode prender a corda nele! Pode deixar! Não se preocupe, Scooby! Você não vai cair! Você promete? Sim! Pode ir, Roy! Continue puxando! Tá dando certo! Roy! Puxa com mais força! Está bem! Lá vai! Oh, Scooby! Já vamos tirar você! Vem depressa! Eu não tô aguentando! Não, Scooby! Não gire as rodas desse jeito! Scooby, confie em nós! Nós vamos tirar você daí! Ou todos nós vamos cair! Tá bom, vamos lá! Roy! Com mais força! Vai! Tá bom! Continuem, gente! Vocês estão quase conseguindo! Tenham muito cuidado! Ótimo! Scooby, agora gire as rodas! Ai, ai! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! 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 Devagar, Scooby! Nossa! Essa passou perto! Uma reunião na Rua da Maçã, uma hora! Então eu só vou precisar lembrar que é Rua da Maçã e é número um! Legal! Maçã é minha fruta predileta, então é a número um! É muito fácil, como o Eli falou! Oi, gente! Oi! Amanhã, estejam na Rua da Maçã, uma hora! Rua da Maçã, uma hora? Espere! Tem certeza que é isso? Eu tenho certeza absoluta! Bom dia, senhor construtor! Bom dia, rapazes! Vamos começar assim que Max chegar! Oi, Annie! Olá! A banana está boa? Uhum! Banana é minha fruta favorita, é a número um! Que bom! Banana é mesmo gostosa! Tá bom, Annie! Tchau, tchau! Maçã é minha fruta favorita, número um! Lá, 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 lá! Ah, pra que lado que eu vou? Minha fruta favorita, número um? Banana é minha fruta favorita, é a número um! É isso! O número um vai com banana! Eu vou pra Rua da Banana! Ué, ninguém chegou ainda? Legal! Estamos quase acabando e Max nem apareceu. Por que ele não veio para cá? Com certeza ele esqueceu completamente. É isso mesmo! Ah, acho que eu dormi um pouco. Cadê todo mundo? O que é aquilo? Ah! Um incêndio! Você ligou para a equipe de resgate! Jim, venha depressa! A floresta pegou fogo! O quê? Me dá a sua localização exata pra eu poder mandar a ajuda! Eu não sei exatamente onde estou. Não temos tempo pra procurar ainda na floresta de Brunstall. Pense com atenção! Não dá! Não consigo lembrar! Ei, Max! Lembra de ter visto alguma coisa no caminho? Hum, deixa eu pensar. Ah, sim! Eu vi a Annie comendo uma banana no jardim. Ela disse que banana é sua fruta favorita. É a número um! Ah! A Rua da Banana! Acabei de lembrar! E ai! Ah, sim! Eu acho que estou preso aqui. Pode ficar calmo, Max. Ellie! Não se preocupa, tá bom? A gente vai te tirar daqui. Tá bom. Roy, Amber e eu cuidamos do fogo menor. Será que você dá conta do grande? Mas é claro. O vento está aumentando o fogo. Tá fazendo ele se espalhar pela floresta. Para trás. Deixa comigo. Hum, hum.